Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, só lembrando que se você é novo por aqui Já vai se inscrevendo no canal, deixa esse like marotaço no vídeo pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do Youtube Ativa o sininho das notificações, que assim vocês vão ficar por dentro de tudo que tá rolando com o seu time no mundo do futebol Chega de enrolação? Vamos começar o vídeo? Bora pro que interessa? Então vamos lá Vamos falar um pouquinho do Galo, mais especificamente do Natan, que passou a ter mais chances de jogar no Atlético Depois da demissão do técnico Levercup lá no mês passado O meio campista é usado com frequência pelo Rodrigo Santana, que é o interino do clube O problema é que seu contrato de empréstimo vai se encerrar agora no próximo dia 30 de junho Mas se depender do jogador aí, ele permanecerá na cidade do Galo por mais um tempo O departamento de futebol do Galo estuda a possibilidade da manutenção do atleta que pertence ao Chelsea da Inglaterra No entanto, o clube ainda não fez nenhum contato com o Natan ou com o seu staff Perguntado sobre a situação contra o atual no Atlético O meio campista reforçou o seu desejo de seguir em Belo Horizonte até o fim do empréstimo O jogador de 22 anos falou também sobre as novas oportunidades que ele tá tendo no Atlético Ele tem atuado aí como meio atacante e até como volante em alguns certos momentos do jogo, né Então o Natan tá sendo um jogador muito importante pra equipe do Galo nos últimos jogos O Galo ganhou três jogos aí, os três primeiros jogos do Campeonato Brasileiro E o Natan tava sendo usado pelo Rodrigo Santana Ele não vinha sendo muito utilizado pelo Levercup Levercup foi mandado embora, ele passou a ganhar oportunidades, passou a ganhar chances no Galo com o Rodrigo Santana E agora o contrato por empréstimo dele tá acabando E isso alertou ali meio que o Galo acendeu as luzes de alerta ali Principalmente do Rodrigo Santana que vem utilizando o jogador Só que o Galo ainda não sentou pra conversar se vai querer contar com o jogador por mais algum tempo Se ele vai realmente voltar pro Chelsea que é o clube que detém todos os seus direitos Então o Atlético tá meio que nesse sinal de alerta aí Pra ver se vai permanecer ou não vai permanecer com o jogador É um jogador que como eu disse é muito importante pro elenco no momento O Atlético perdeu só pro Palmeiras agora Na rodada passada do Brasileirão Mas isso é normal, a derrota iria vir em um momento O Palmeiras é um clube que tem uma estrutura muito forte, uma estrutura muito boa Então é normal, isso é normal perder pro Palmeiras É normal, acontece Só que o Atlético tá bem no campeonato, mano Tá jogando bem, tá jogando partidas bem O Interim não tá dando conta do recado Então eu acho que manter o Natan nesse momento seria essencial pro Atlético Seguir aí nesse caminho de vitórias que o Galo começou Foram quatro jogos e quatro vitórias Foram uma vitória pela Libertadores E foram três vitórias pelo Campeonato Brasileiro Perdeu agora pro Palmeiras, mas como eu disse, isso é normal E com a possível vinda do técnico Roa, Carlos Osório Ele vai querer manter o elenco, a qualidade do time Então eu acho que perder o Natan nesse momento Não seria muito legal pro Galo Eu acho que o Galo tem que manter o Natan ali na equipe Conversar com o Chelsea lá, renovar esse vínculo que eles têm aí Por empréstimo E eu acho que seria uma boa pro Galo manter esse jogador E também trazer mais alguns reforços pra tá fortalecendo a equipe, mano Porque eu acho que com essa equipe só É um pouquinho difícil pro Galo brigar lá na frente Na disputa por títulos Porque é um campeonato muito longo E você tem que ter opções no banco ali, né? Então eu acho que manter esse jogador é essencial no momento E ali mais pra frente, no meio do ano, ali na janela de junho, julho Que vai abrir ali da Europa Tenta trazer mais um ou dois jogadores Um ou dois reforços aí Pra dar mais qualidade a esse elenco Já é um elenco que tem qualidade É um elenco que joga bem, né? O Rodrigo Santana tá ajeitando o time ainda Eu acho que ele merece um pouquinho mais de chances Um pouquinho mais de oportunidades Mas se o Juan Carlos Osório também vir Eu acho que ele vai ajeitar esse time certinho E eu acho que essa permanência de jogadores na equipe do Atlético Seria uma boa pro Galo nessa reta de Campeonato Brasileiro O vídeo vai encerrando por aqui Mais informações sobre esse caso eu venho trazer pra vocês aqui no canal Mas pra isso, preciso que vocês se inscrevam aí no canal Se você for novo por aqui Pra ficar por dentro de tudo que tá rolando Ativa o sininho das notificações Porque isso é muito importante Assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui dentro do canal E deixa esse like marotaço pra tá fortalecendo a gente Ainda mais aqui dentro do Youtube Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo